Estamos de volta! Cadê a música de carnavão? Isso não é música de carnavão! Mas é a música do Três Elefantes que tá ótimo! Olha, lembrando você que tá aí do outro lado que vai pular o carnaval, mesmo que seja em casa mesmo, só com os dedinhos assim levantados, vocês têm que estar com estilo, né? Tem que ter categoria. E lá na Três Elefantes você encontra tudo isso nos dois endereços que tem da Três Elefantes, na Guilherme Moreira, não é isso? Na Guilherme Moreira e lá no Vieira Alves Mall, na Rua Rio Mar, tá? Lembrando que você pode botar tudo o que você quiser no rosto. Eu posso botar todos os glitters que eu tiver, Sebastião. Todos os glitters, ansores, destraços, pedraria, tá tudo liberado. Carnaval é isso. O Sebastião Áquila do Feitiço de Áquila, com o Michelle Pfeiffer, mentira, não é isso, não é nada disso. Sebastião vai estar aqui pra mostrar pra gente como chegar a este resultado. Mostre ali aquele rosto lindo, tá vendo? Esse resultado, todo esse material que foi usado no rosto da modelo, está lá na Três Elefantes, tá? Lembrando que você encontra esse glitter da testa que eu fiquei apaixonada, caiu, claro, porque eu vou derrubar mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Os dois modelos que foram essas são adesivos, tá? São cristais de adesivo pra você que tá aí do outro lado poder colocar no rosto, na testa, de acordo com a sua roupa desse carnaval. Olha aí, ó. De todas as cores, já adorei esse caramelo aí, porque eu adoro um nude, um caramelo, aquelas coisas. E você fica linda de viver. Não é linda de morrer, não. É linda de viver. Sebastião, o que você usou no rosto dela? Eu usei essas duas paletinhas da Zan, que são super incontas, que são as cores mais, que são as mais pedidas no carnaval. São essas cores mais extravagantes, né? Essas cores são neões, né? Rosé, neões, que você pode usar cada vez mais adquirindo isso na Três Elefantes. Esse rosé que tá sendo mais usado agora pelas blogueiras, pelas atrizes nacionais, internacionais. Esse pincel aí também compra lá na Três Elefantes? É, o pincel da Diamond Cap, 136, 0136. Presta atenção, porque o pincel é tudo, gente. Pra poder você aplicar... Esse é o pincel maravilhoso. Você pode usar de várias maneiras, entendeu? E aí você aplica a sombra, esfumando, sempre de fora pra dentro, né? Você baixa. E movimentos circulares, entendeu? Olha aí, ó. Pra você poder conseguir esse efeito degradê, né? Você tá encontrando, aí você tá vendo um efeitozinho espalhando bem a sombra rosa. E, gente, vai ser uma técnica que vocês podem fazer em casa, que não vai ser aquela dificuldade com delineador. Tem muitas dificuldades com delineador. Você vai fazer isso, esfumar e depois aplicar um glitter de leve no começo da pálpebra de um móvel, que vai ficar super legal, entendeu? Olha aí, ó. Aí ele tá fazendo óleo rosa, pronto, já colocou. Sem pena. Pode puxar lá pro final da sobrancelha, né, Sebastião? É. Seja feliz, tem que ser feliz. Seja feliz, gente. Eu adoro isso, tá? E vamos ter sempre um primer. Depois da sombra? Não, passou antes, né? Eu já tava com o primer. É, o primer é de glitter, entender que você passa. É extremamente importante esse primer de glitter, porque o glitter é um pozinho e ele pode soltar no final da festa. Então, quando você passa o primer de glitter aí nos olhos, você vai fixar melhor esse glitter, não é isso? O glitter, ele fica mais também... E você tá passando depois da sombra, olha que curioso. Eu pensei que você ia passar antes. Onde você vai aplicar o glitter, você já tá passando o primer, né? Isso. Pra ter uma fixação melhor, ele não cair, porque tem muito problema dele cair o glitter, entendeu? Isso. Pronto. Passou sem pena também o primer. Sem pena. Aqui o primer, ó, pra você que tá aí do outro lado. É o fixador de glitter. É o fixador de glitter mesmo, ó. Tá? Tá aqui, ó. Pra você ver direitinho. Eu vou usar esse pigmento aqui da Cigana Sombra, que é super bom e super em conta também, gente. Pra promoção, pra ver o que eu acho. Aí você aplica com... Escolhe um outro pincel. O que você diz. Esse pincel tem que ser um pincel especial, não? Qualquer um dos pincéis que você tiver. Não, pode ser. Um pode usar até o dedo, gente. Sem pena. Até o dedo, ó. Devagarzinho, batidinha, dando batidinhas pra poder você... Leve mais de dias. Olha só o efeito que já dá ali nos olhos da nossa modelo, que também já é linda e que ajuda muito. É, gente. Como é o nome dela? Bruna. A Bruna, nossa querida Bruna. Que foto? Tem foto aí de onde? Ah, tem umas fotos do Sebastião. Mostra aí. Ninguém falou. Tu nem falou da minha tiara, Nilza. Ai, que coisa. Ela é... Olha isso. Ela ia dizer, eu ia falar, bicha. Que tiara é essa? É tiara de carnaval, garota. Tá. Coloca aí a foto do Sebastião. Que tiro foi esse? Tiro lá da Três Elefantes. Olha só essa maquiagem aí. Que linda essa maquiagem. Olha essa aí, ó. Pro carnaval, pra você chegar lá e todo mundo cair duro, mesmo atirado, né? Olha que linda. Que linda essa maquiagem. Olha só essa. Faz o cabelo também? Faz, Sebastião? Faz, cabelo também. Cabelo é maquiagem. Como é que tu coloca o cabelo desse jeito assim? Isso aí é o glitter normal também que você joga lá no cabelo? É, ele é tipo um rabo de cavalo. Põe fixador e arregaça no glitter. Coloca o primer pro glitter pra ele fixar também, senão cola também. O primer de glitter no cabelo? Sim. Aquela pomadinha que você tem em casa também é super... Chocada mesmo. E eu posso jogar um glitter desse aqui que eu compro lá na Três Elefantes? Veja feliz. Pode jogar tudo até o seu corpo. Gente do... Você pode jogar o glitter no corpo também? Pode. Segura essa foto. Então vamos lá. Ele desfiou esse cabelo, prendeu o cabelo na lateral, passou uma pomada de cabelo, pegou esse glitter aqui da Três Elefantes. E jogou também. Tá aqui o glitter, tem que ser aquele bem grande, né, Sebastião? É, o glitter flocado. Olha aqui, ó. O glitter flocado. Olha aqui, ó. Pra você. Bicha! Olha aí, ó. O glitter flocado. Porque a minha unha hoje tá decente, que eu fiz lá no Espaço Amanda. Muito obrigada, Josi. Muito obrigada a todos, porque ontem minha unha tava muito indecente. Olha aí, ó. Glitter flocado. Joga na lateral do cabelo e seja feliz. Seja feliz. Pode ir pra guerra e pros blocos. Como eu queria fazer isso agora no meu cabelo, mas ainda tem a ronda polícia, eu não posso dar a notícia de polícia com o cabelo todo brilhoso, né? Olha aí, ó. Cadê? O que que tá procurando? Os cílios? A cola de cílios, meu Deus. Onde encontrar a cola de cílios? Gente, aqui você também pode dar uma dica. Porque é desse lado eu fiz um cílios mais natural, que você usa aqueles que você gosta, os escurinhos. Mas também você pode usar outro... Cílio, né? Você fica mais à vontade. Outros cílios, como aqueles coloridos. Esse cílio aqui é um cílio natural? É, é um mink que tá sendo bastante usado agora. Ah, tá ótimo, gente. Olha só, gente. Ah, você pode usar também aqueles mais coloridinhos que você encontra. Põe o colorido só pra gente ver aí. Põe o colorido. Vou colocar o colorido pra ver o efeito. O efeito do colorido. Ele tá colocando o verde. Rapidinho. Pera aí, Sebastião. Vamos botar esse aqui, ó. Rosinha. Combina com... Só pra eu ver como é que vai ficar. Rapidamente, por favor, que a gente tá com o tempo já exíguo. Apertadinho. Ele vai colocar um cílio rosê. Que é pra gente ver só porque eu tô curiosa mesmo, tá, Nilza? Rapidinho. Passou a cola. Passa, larga-lhe a cola. Eu sou tua assistente. Eu seguro a cola depois que eu termino. Me dê, por favor. Aí balança, gente. Pode balançar. Ainda mais com essa pulseira aí da porcina, né? Você gasta lá da Regina Duarte essa pulseira, né? Olha aí, ó. É uma parceria aqui. É uma parceria com a Regina. Presta atenção no cílio. Olha, gente, o cílio. Must have. Até doido, cara. Que tiro foi esse? E esse trunquizinho do glitter aqui, gente? Pois é. Aí. Você pega o prime. O prime do olho. O prime é vida. Você tá usando o frilho pra tudo. Aí você flexiona aqui, ó. Começa a passar. Aí você pega o glitter do seu gosto. Toma, Ju. Cadê? Qual foi que você colocou? Põe esse aqui, ó. Que é o rosão. O flocado. Pra gente encerrar. O que é mesmo, Nilza? Isso aqui vem agora. Ah, o Emerson. Olha aí, ó. Pronto. E olha aí o que ele vai fazer. Vai aplicar. Regaça logo com o dedo mesmo, né, Sebastião? Sebastião, qual é o teu Instagram? Makeup Sebastião. Makeup Sebastião. Pra você pegar ideias. E olha aí, ó. Como é que ficou. Linda. A Bruna já é linda. Com esse monte de brilho. Ficou mais linda. Ainda ficou parecendo uma sereia. É pra brilhar, gente. Não é pra se esconder, não. Não se esqueçam que todos esses materiais que o Sebastião usou aqui, você encontra na Três Elefantes nos dois endereços. Obrigada, Jeane. De nada. Mas a gente vai ficar aqui pra fazer o sorteio do nosso agora premiado. Sebastião, muito obrigada. Obrigado a você. Bruna, que tá linda. Muito obrigada. Gostei mais desse lado por causa dos cílios rosas, tá? Emerson, é com você. É comigo mesmo, Márcia. Mandar um beijão aí pra Vitória, pra Pérola e também pra Fê, que estão assistindo o programa da comunidade aqui na nossa TV em Tempo. Gente, o ano mal começou, né? E você já está cheio de contas pra pagar. Principalmente material escolar, né? Tem muitas crianças aí na sua casa? Tá desesperado? Calma que você tem uma grande oportunidade de você resolver esse problema. O programa agora, com as lojas de variedade Salmo 91, vão te ajudar sorteando um vale-compras. Isso mesmo, um vale-compras no valor de R$ 500,00 em material escolar. Como é que eu faço pra participar, Emerson? Muito fácil. Vai lá na nossa página, curta a nossa publicação. Esta publicação aqui, esta publicação, vai lá agora, dá uma curtida lá, marque três amigos. Não pode ser contas fakes, né? E também, você não pode marcar a pessoa várias vezes a mesma pessoa, tá bom? Não pode ser atores também, não pode ser famosos também, viu, Márcia? Márcia, então vá lá na nossa página. Isso, vá lá. E nem eu, eu não posso participar nem a Márcia. Você vai lá na nossa página do programa agora, pra você concorrer esse vale-compras no valor de R$ 500,00. Não perca tempo, porque dia 1º de fevereiro, Márcia, quinta-feira, estarei aqui e teremos esse mega sorteio do vale-compras no valor de R$ 500,00, da Lojas Variedade Salmo 91. Aqui tem tudo. Obrigada, Emerson. Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa, daqui a pouco a gente volta com notícias do interior. Vamos trazer a história de um foragido do Instituto Prisional, lá de Parintins. Parintins foi do IPAT, aqui do nosso IPAT, Instituto Prisional Antônio Trindade, e ele foi recapturado em Parintins. O cara fugiu com a Parintins, achando que ia se dar bem, não se deu. E ele é apontado como um criminoso de alta periculosidade. O carro é perigoso, daqui a pouquinho, depois do intervalo.